A título de informação, essa aqui é a famosa craviola. Ela é um instrumento patenteado pela Janine. Só a Janine pode fabricar esse instrumento no mundo inteiro. Se você quer saber mais, entra em janine.br barra A tracinho craviola. Vamos tocar um pouquinho para vocês verem. Som acústico dela. Agora ela é elétrica, toda flat. A tracinho craviola. 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 A tracinho crava. E aí A tracinho craviola.